E o programa Forma está de volta aqui direto da Líder da Avenida Vladimir Meireles Ferreira 1545 aqui no Jardim Botânico em Ribeirão Preto e continua apresentando mais alguns ambientes do Decora Líder 2012, a sexta edição de amostra de arquitetura e decoração uma das mostras mais famosas do país já que acontece em várias lojas da Líder em todo o Brasil e que acontece pela sexta vez aqui na loja de Ribeirão Preto, né Cleis? Isso, Fabinho, é uma amostra bienal, né? Estão trazendo muita novidade da fábrica aí pro pessoal aqui lembrando que a Líder é fabricante, né? Isso é muito importante pra nós ter produto de qualidade pra atender aqui o pessoal aqui de Ribeirão e os profissionais Então a gente continua aí vendo cada detalhe desses 11 ambientes com 15 profissionais aqui do Decora Líder 2012 Aqui eu trabalhei um papel parede bem neutro, dando uma pitada com as peças em mostarda esse amarelo ouro na realidade que tá usando, que faz o luxo do ambiente que é o diferencial aqui na Mostra Líder, né? Os móveis da Mostra Líder também tem todo um diferencial A gente trabalhou com uma mesa em laca azul pra quebrar também com mostarda Então eu acho que eu pude elaborar um ambiente clean ao mesmo tempo alegre proporcionando a sofisticação e o luxo Em primeiro lugar eu quero agradecer a Líder, né? Por novamente me ter dado a oportunidade E agora com a vitrine da loja, que fui assim privilegiada Onde eu montei ambientes assim grandes, luxuosos Um grande luxo de cristal Todo o mobiliário aqui da Líder Usando as cores do momento, que é o roxo, o sulferino, o marrom E assim, com grande imponência Eu direcionei esse projeto a um publicitário e nada melhor que a homenagem ao nosso amigo Fred, né? E aqui a gente trabalhou muito com cores, tendências, né? Viemos com essa linha nova da Líder Esses lançamentos deles, desses modulados, painéis, cabeceira de cama Hoje eles estão com essa linha também dos closets, né? Dos modulados, né? Então ficou um trabalho bem legal Eu tentei puxar um pouco daquele, do movimento pop art dos anos 50 Eu trouxe um trabalho até dos grafiteiros aí Muito bacana que ficou o painel E trazer essa parte do mobiliário mais retrô também Essas cores mais acentuadas, né? E ficou bem, o resultado ficou bem legal, gostei Foi um desafio grande pra gente transformar, né? Realmente o estacionamento da loja Ele foi todo adaptado com o mínimo de alteração possível Pra funcionar um loft mesmo Que é dentro do conceito de loft mesmo, né? Se apropriar de espaços como esse aqui mesmo Pra se viver, pra se morar E tudo muito integrado Sim, com certeza Loft é isso, né? Você tá com tudo integrado Desde a garagem, sala, quarto, cozinha, banheiro Tudo, tá tudo se comunicando A gente conseguiu trazer pra cá Algum dos mobiliários novos Das coleções novas da Líder Essa linha mais vintage Tem um mobiliário com couro Uma coleção super nova que eles trouxeram E que a gente conseguiu usar aqui no loft Aproveitando o espaço que ele já é mais bruto E esse mobiliário que é todo mais delicado A gente achou que ficou bem legal Então você que acompanhou tudo o que aconteceu aqui no Decora Líder Na festa de abertura do Decora Líder 2012 Venha conhecer até o final de novembro Aqui na loja da Vladimir Meirelles Ferreira 1545 E venha aqui também com o seu profissional Traga seu projeto pra cá Orçamento Sem Compromisso É verdade, a gente tem muita opção Vale a pena conferir Obrigado, Cleerson Obrigado, Fabinho Isso realmente é uma doidura, né, Fabinho? Mas tá muito bonito Vale a pena conferir Isso aí, Cleerson, mais uma vez muito obrigado Pessoal, a gente se encontra novamente Aqui no Canal 20 na semana que vem E vocês continuam aí com mais algumas imagens Aqui da festa de abertura do Decora Líder 2012 Que acontece aqui na loja do Jardim Botânico Até semana que vem Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Programa forma com Fabinho site Oferecimento Santa Emília Tem sempre uma que combina com você Imóveis Trevisan Sinta a emoção de possuir o legítimo Trevisan Tchau, 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 tchau